Então tá aí pessoal, depois que você definiu o nível do seu forro, o nível do seu forro acabado, nós vamos riscar o perímetro da tabica e basta a gente medir 5 centímetros para cima do forro acabado para a gente riscar aonde a gente vai instalar a tabica. 5 centímetros e depois que a gente calculou os 5 centímetros para cima, a gente risca aí com nível laser, todo o perímetro e a gente já tem o risco exato aí para fazer a instalação da tabica para na hora que a gente chapear o forro, o forro já vai ficar na altura certa que a gente programou. E dessa forma a tabica é instalada na risca aí com parafuso e puxa 6 milímetros, aqui o detalhe da dobra do canto, vocês podem ver aí, fica perfeito a tabica no canto, parafuso a cada 60 centímetros e agora vamos falar aí sobre a emenda, como é que fica a emenda de topo da tabica. No caso da emenda de topo, a gente vai simplesmente vir com a nova peça e encostar na tabica que já foi instalada. Não pode remontar, não pode tentar encaixar, essa emenda é apenas, a gente vai encostar da maneira mais nivelada possível. Tem gente que coloca aqui um pedaço de ferro aqui, encravado aqui, só para segurar mais, mas eu mesmo não coloco nada. Eu só faço aí bem alinhado a emenda topo com topo e depois quando a gente vem com o chapeamento, depois que a gente chapeia a própria chapa gabarita, essa emenda ficando aí imperceptível, a emenda de topo da tabica, com o próprio chapeamento. Outra dúvida aí do pessoal, é quando você, depois que você montou toda a estrutura, se você deve prender a canaleta na cantoneira, ou se você deve prender a canaleta na tabica. Eu vejo até pessoas aí que montam estrutura e aqui, no encontro da canaleta com a cantoneira, colocam um parafuso brocante metal-metal. A questão é o seguinte pessoal, não precisa prender, você só precisa deixar no mesmo nível aqui, você pode deixar solto aqui, como você está vendo, apenas no mesmo nível. Quem vai fazer todo o serviço aí de segurar o peso são os tirantes e quando a gente chapear, fizer o chapeamento, todo o conjunto se trava, todo o conjunto se gabarita. É até legal você deixar solto aqui e não colocar o parafusinho prendendo aqui, é até bom você deixar solto aqui, porque aí essa estrutura vai estar pendurada, você vai ter um joguinho aqui, você vai ter um joguinho aqui para chapear bem no eixo da canaleta, quando você vier vindo com a chapa. Eu mesmo nunca prendi aqui, sempre deixei solto aqui, não precisa prender com o parafuso, pode deixar solto. Eu mesmo nunca prendi aqui, sempre deixei solto aqui, E aí